É verdade que a dermatite atópica pode levar à doença cardiovascular? É, infelizmente sim. Principalmente a dermatite atópica grave. A dermatite atópica é uma doença multifatorial, é uma das doenças mais difíceis de se tratar em alergia, muito difícil, extremamente complexa. Você não sabe como a gente sofre com a dermatite atópica. Eu sou bem sincero com o paciente, olha, você veio aqui, você vai achar que você vai tomar uma vacina, você vai ficar bom, você não vai ficar bom, talvez você melhore uns 15% somente do teu quadro clínico. A dermatite atópica é um problema grave, é uma doença que de certa forma deveria ser visto com outros olhos pela sociedade médica. Poucos médicos hoje encaram a dermatite atópica como uma doença sistêmica. Cada dia que passa, dermatologistas, imunologistas e alergistas estão entendendo a dermatite atópica como uma doença sistêmica e não como uma doença de pele somente, localizada na terra, porque ela produz uma quantidade de substâncias pró-inflamatórias muito grande, principalmente a dermatite atópica moderada e grave, uma quantidade de substâncias inflamatórias muito grande que afetam várias partes do corpo. Ou seja, ela leva a um processo chamado estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Essas mediadores inflamatórios, eles produzem radicais livres. Esses radicais livres, primeiro que os mediadores inflamatórios já causam o processo inflamatório em si, já causam a inflamação. E além disso, esse processo inflamatório, essa inflamação, ela faz com que haja um recrutamento de células. Essas células, por sua vez, produzem radicais livres, células imunológicas produzem radicais livres. E esses radicais livres, por sua vez, eles oxidam o colesterol. Então, o colesterol, bem na verdade, a gente tem que parar com esse negócio de achar colesterol ruim. Colesterol é ótimo. Colesterol, ele é fonte de vida. Colesterol, ele é substrato de hormônios. Colesterol, ele mantém a integridade da barreira epiterial. Colesterol mantém a integridade do seu raciocínio. Colesterol, tá? O colesterol, ele é fonte de vida. O cérebro usa colesterol aberto. O cérebro, basicamente, é a base do colesterol. Colesterol é muito bom. O que é ruim no colesterol, é o colesterol oxidado. Sabe quando você tem uma manteiga, e essa manteiga, ela é exposta a radiação solar. E essa radiação solar, por sua vez, ela deixa a porção externa da manteiga oxidada. Tá? Mesma coisa acontece dentro do nosso corpo, nas nossas gorduras. Tá? Então, essa situação inflamatória intensa, ela leva à oxidação das nossas gorduras. E as nossas gorduras oxidadas, elas não são utilizadas pelo nosso corpo. Elas são jogadas fora. Elas são fagocitadas. E nessa fagocitose, ou seja, nessa forma com que a célula do nosso corpo, do sistema imunológico tem, de comer essa gordura, de fagocitar essa gordura, eu sempre uso o termo técnico, um termo simples, para que vocês entendam. De comer essa gordura, você faz as chamadas form cells, ou células de gorduras, né? E essas células de gordura, elas começam, então, a se depositar nas artérias, causando as doenças cardiovasculares. Entendeu? Então, a cada dia que passa, causando um infarto, causando um AVC, causando a insuficiência vascular periférica, né? Causando vários tipos de problemas cardiovasculares. Ou seja, são formadas chamadas placas de ateroma, com muito mais facilidade. Então, a gente tem visto muito isso, primeiro, de não classificar mais a dermatite atópica como uma doença local, uma doença de um órgão só. A dermatite atópica hoje, principalmente as moderadas e graves, elas são classificadas como doenças sistêmicas. E segundo, a gente tem visto muita relação de complicações cardiovasculares em pacientes com dermatite atópica. Isso é muito importante, você que tem dermatite atópica, entender a necessidade que você tem de não ter inflamação e de seguir de forma bastante estrita a recomendação do seu médico. Senão, pode ter inflamação. E cada vez que você tem uma inflamação na pele, essa inflamação passa para dentro do corpo e você fica então propenso a doenças cardiovasculares. E provavelmente, aí a gente está especulando um pouco, mas provavelmente, inflamação não é bom para ninguém, né? E nós sabemos que o câncer, ele é justamente uma doença que é oriunda de processo inflamatório. Então, provavelmente, ainda vai ser relatado, se já não é relatado, eu tenho que dar uma pesquisada disso melhor, se também não tem uma incidência maior de cânceres, de neoplasias em pacientes com dermatite atópica. A doença cardiovascular está bem documentada. Agora, com câncer, a gente ainda não tem muita coisa ainda, não se fala muito isso ainda, né? Mas, provavelmente, vai algum grupo ainda associar um aumento da incidência, né? Prevalência de câncer em pacientes com dermatite atópica também, porque o câncer, ele é oriundo de processo inflamatório, né? Quanto mais inflamação você tiver, maior a chance de você ter câncer. Então, amigos, eu sei que vocês sofrem muito, eu acompanho o sofrimento de vocês, dermatite atópica não é uma doença fácil, é uma doença difícil, é uma doença extremamente complicada. O que que eu oriento que vocês façam? Prestem atenção. sigam, infelizmente, é um espinho na carne que vocês vão ter que levar, pelo menos durante boa parte da vida de vocês, tá? Hoje nós temos esperanças muito boas, o dipilumabe, que é um anti-entealeocina, o dipilumabe é isso, o dipilumabe, que é um anti-entealeocina anti-entealeocina 5, é justamente um, perdão, apagar. O dipilumabe não é anti-entealeocina 5, então o dipilumabe é anti-entealeocina 4 e 13. O dipilumabe, que é um anti-entealeocina 4 e 13, que é o dupixente, é um tratamento que tá mostrando excelentes resultados, que é chamado do anticorpo monoclonal, tá? Mas ele tem algumas restrições pra faixa etária, não são todos que podem fazer, mas certamente com o tempo isso vai ser liberado. Aguentem, você que não tem ainda idade pra tomar o dipilumabe, aguenta um pouco, porque vai chegar um ponto que o FDA vai autorizar e consequentemente a Anvisa também, você vai conseguir fazer o dipilumabe. E o dipilumabe tem mostrado excelentes resultados em pacientes com dermatite atópica de difícil controle, tá? Principalmente em determinados fenótipos, tem mostrado excelente resultado, excelente resultado, tá bom? Aguenta um pouquinho, tentaram com o Xolair, né, que é o Omerizumabe, tentaram fazer o Omerizumabe para o tratamento da dermatite atópica, só que funcionou num grupo, pequeno, restrito, e aquele grupo que tinha um componente genético já bem documentado, que causaria dermatite atópica, não funcionou nada, mas o Dupilumabe, realmente, parabéns, a empresa que está produzindo o Dupilumabe, o anticorpo monoclonal, vocês estão de parabéns, a gente tem que bater palma pra vocês, cientistas de vocês, realmente, a eficácia desse remédio tem sido fantástica, a gente tem visto pacientes melhorarem muito com esse tratamento. Uma referência pra fazer isso é o Serviço Professor Luiz Bandeira, Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, eles fazem esse tratamento de anticorpo monoclonal lá. Mas aqui no Brasil, sem alergia, a gente pode orientar vocês e, pelo menos, saber se vocês fazem um perfil para o uso desse anticorpo, que é um medicamento de alto custo, o convênio não vai cobrir se não tiver muito bem documentado e nem o Estado vai cobrir, nem uma ação judicial vai cobrir, também se não tiver muito bem documentado, se você já realmente não passou por todos os protocolos. Então, você passa no Brasil sem alergia, a gente faz lá aquela avaliação e vê se você estaria, então, apto a usar ou não Dupilumabe, tá bom? E se cuidem, meus amigos, se cuidem que a gente está chegando lá, os cientistas estão chegando lá. Por isso que eu falo pra vocês, nessa época de Covid-19, vocês estão vendo o que nós estamos passando, né? Que não se pode mais tratar cientista com deboche, tá? E o Brasil é um país de semi-analfabetos, analfabetos funcionais. É um país horroroso que a gente precisa mudar o nosso pensamento, tá? Eu sou brasileiro, eu tenho o direito de falar de mim próprio. Eu não aceito que ninguém de fora fale de mim, não, mas eu tenho o direito de falar de mim próprio, de mim e dos meus conterrâneos. A gente tem que olhar os nossos erros e a gente tem que mudar esses erros. Que esse Covid-19, vocês empresários brasileiros, vocês que têm a mola mestre, vocês que ficaram seis meses com as suas lojinhas fechadas, com seus distribuidores fechados, vocês que tiveram prejuízo de bilhões e bilhões de reais, vocês pegassem um bilhãozinho desses, colocassem na mão de um cientista, valorizassem um cientista certamente, hoje a realidade seria outra. Tá? Então a gente tem que bater palma pros cientistas. Então vamos mudar nossa consciência, principalmente você, não você que é empregado, coitado, que tá trabalhando o dia todo e que recebe salário mínimo ou é assalariado, não é você. Eu tô falando pra você, que é milionário. Você que sabe, você sabe o que eu tô falando pra você. Entendeu? Que tem milhões e milhões de reais movimentados, que você compra vários apartamentos por dia. Por que vocês no mundo, cada um de vocês montam associações? Associações de fomento a pesquisa científica e ajudam os nossos cientistas a mudarem esse mundo. Por que vocês não fazem isso? Certamente vocês teriam muito menos prejuízo. Eu sei que muitos de vocês não têm empatia por ninguém. Olhem cifras, né? Olhem o que que saiu, o que não podia ter saído, né? Provavelmente não sairia das suas contas, né? Olhem cifras, sejam extremamente pragmáticos. Não quero que vocês tenham empatia por ninguém. Sejam pragmáticos. Tá bom?